o cuida pessoal tá pela aqui domingão domingão à tarde 12 e meia e começar a plantar um milho agora não tá um milho tá um pouco hoje né tem aqui um bom e tem em torno dos cinco quilos agora agora de manhã uma plantada amanhã de manhã e outra tarde eu creio que eu quero se eu pegasse pegado mesmo sem parar em torno de umas três horas até antes eu terminava três horas de serviço talvez até antes mas como não posso pegar assim direto tem que parar um pouco para fazer outras coisas aí vai demorar um pouco mais mas vou ver se eu consigo finalizar amanhã já a a meta finalizar pelo menos amanhã chegando lá aqui hoje tem um trabalho tem um três garrotas aqui dos vizinhos estão pulando aqui para dentro já tirei e já teve outro que voltou de novo já tá ali de novo já morreu é complicado se mexe mexe o meu não sai o meu é ser que são fracos mas não sai agora o vizinho vizinho vem de outros cantos pulo adentro a bagaceira danada mas eu vou botar ele para fora de novo e olha aí só tá tá seca 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 mas vamos plantar porque assim que chover ele humilha nasce e aí domingão que horas são duas e trinta e oito vamos começar o prantio aqui agora e aí e aí e aí e aí e aí e dessa vez eu não marquei não e aí 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 Aqui. 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 Vamos lá! Vamos lá! É isso aí! Pronto! O que é isso? metade foi metade já passei duas horas mais ou menos lá de cima aí só falta essa parte de baixo eu creio que amanhã deve terminar prantei mais da metade nos ajudantes nos ajudantes devagar agora vai 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 não tá saindo nada tem que fechar se tá sem milho se eu tirei os milho tudo de dentro é pessoal vocês viram aí né plantando milar domingão ainda estamos pegados aqui ainda domingão ainda que hora é ele não é muito tarde não oito e trinta e sete nove horas da noite domingão tô aqui com adulto cabeça mandou o sol que eu lejei agora tarde esse aí tá aqui setor aqui separando material aqui para os clientes né isso aqui aqui vai para sergipe algum material a gente também vendo material para você fazer sua cela aí ou você que mexe com o concerto de cela também vem material só que o material vai para um cliente vai uma ação e vamos material aqui tem um cara de coisa aqui embaixo e isso aqui é para outro cliente só não tô lembrado o nome da cidade e o estado se é por parar não tô lembrado eu vou mandar isso aqui para ele aqueles ali alguns que estão prontos vamos fazer envio ainda aqui tem mais alguns também a gente tem um monte de material aqui embaixo aqui no canção vamos ver a usação de fibra esse daqui vai para o maranhão acho que a chapadinha chapadinha do maranhão isso ali é isso aí tem o daqui pronta essa daqui acho que vai para palmares eu acho que é essa e aqui as próximas que a gente vai iniciar essa semana a partir de amanhã eu já tô pegado nelas já adiantei os bordados a série de 13 e adiantei os bordados de alguns eu vou olhar tá falando de mais alguma ali para a gente mandar fazer é isso aí a próxima remessa que eu vou fazer mais cinco e já estão fechando já a próxima remessa tá indo graças a Deus já tem algumas ainda rapaz a próxima remessa é isso aí olha só isso aqui é personalizada do jeito que o cliente pede tem aqui essa daqui essa e essa e essa ali são três selo aqui e tem mais duas que eu vou ver se é personalizada para fazer os bordados também e tem mais algumas algumas que os colegas meu estão fazendo é que eu não dou conta de fazer eu não dou conta de fazer tudo aí bota com os colegas para fazer para mim também tem que tá fazendo três ou tá fazendo duas e outro tá fazendo mais uma aí tem acho que é oi três mais seis estão fazendo mais seis eu terminei cinco e já vou pegar mais cinco agora já estamos fechando para a próxima remessa também é isso aí pessoal quem quiser algum algum arreio deixa aí nos comentários beleza assim que deu a gente tá respondendo mas se não e se quiser um negócio assim mais rápido é só ir no meu outro canal vou botar aqui para vocês olharem beleza pronto aqui esse canal é meu também beleza se elas cachoeirinha esse canal é meu também lá eu postar alguns vídeos de vez em quando eu não tenho tempo postar alguns vídeos lá beleza esse canal é meu também lá tem meu contato tem tudo eu peço a vocês uma coisa só vamos ver só uma mensagem esse contato da cela se realmente tem interesse por alguma rei beleza porque achando de perguntar sobre porco algumas coisas tem um outro número que se você mandar mensagem aqui sobre porco nesse outro número acaba me atrapalhando beleza ela me atrapalhando então se você quer saber alguma coisa sobre porco vou deixar aqui meu contato isso aqui é sobre por beleza se você quer comprar algum arreio vai lá nesse canal qualquer coisa se inscreva mas lá tem meu nome beleza não vou divulgar meu número aqui porque se eu divulgar que eu disse ele vai meu número aqui na venda de arreio vai vir muita mensagem é pessoa que mandar nesse outro eu não responder vão mandar nesse outro também é por isso que eu não divulguei esse número aqui por isso que eu não coloco um questão de dividir arreio eu não posso muito nesse nesse canal para divulgar o que acontece muito isso pessoal pega o número tanto pegou o número de o da criação de pouco é para falar sobre pouco como pega o nome da venda de cela aí se eu não responder nenhum já manda para o outro aí já manda para o outro aí fica aquela bagaceira eu tive que trocar de número um bocado de vez por isso aí por isso que eu não divulgo meu número aqui e não gosto também de falar muito sobre os arreio nesse canal por conta disso beleza que muita gente não respeita e acaba fazendo isso quer quer ser ajudado mas não quer ajudar né pega o número eu tinha eu tinha três números aqui para um para cada coisa um para a venda de arreio um para falar sobre criação e dar uma dica que não precisasse e o outro para divulgação aí todo a maioria do pessoal pegava os três contatos se queria queria falar em um assunto mandava o mesmo assunto nos três membros para mim responder aí ficava ligando incomodando colocava em grupo aí eu resolvi tirar troquei todos os números e agora deixou só por enquanto ainda estou deixando isso aqui beleza que é para dar a força para você se estiver precisando é querer vender algum animal que ele alguma dúvida por enquanto eu deixo esse número mas se começarem a colocar em grupo como tá colocando um bocado em grupo essas coisas eu vou ter que tirar o número beleza vou ter que tirar o número e não colocar mais aqui no canal é isso aí amanhã a gente continua o vídeo da planta beleza vamos voltar a plantar né mais duas aqui três horas da tarde passei mais umas duas horinhas plantando acho que hoje hoje eu não terminou mas amanhã eu termino segunda-feira tarde vou aqui começar agora eu vejo meus ajudantes vamos cuidar eita passar no arame ui e essa parte aqui tá toda plantada até lá embaixo e pronto pessoal mais um dia de trabalho aqui né quer dizer uma tardezinha né uma hora e pouca passei aqui quatro horas vou parar agora eu ia parar assim como parar agora vou ter cuidado dos bichos ali comecei daquilo coisinha branco até nesse pé de pau aqui um pouquinho em torno de uns 30 metros 30 por uns 60 metros de comprimento aí só vai faltar despede algaroba até ali no finalzinho creio que eu acho que essa próxima vez que eu vim eu devo terminar se não terminar deve ficar bem pertinho é isso aí vamos partir agora o joão tá ali bora joão bora joão o joão tá bravo o joão derramou o balde de milho eu coloquei pra apanhar o milho todinho derramou quase o balde de milho todo bora 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 é isso aí amanhã a gente a gente finaliza se Deus quiser eu acho que amanhã dá para mim finalizar só não sei se eu vou ter tempo na parte da manhã ou na parte da tarde vou ver direitinho acho que eu vou ver na parte da manhã é isso aí deixa eu cuidar e aí pessoal tá aqui no terceiro dia de planta vamos começar aqui de novo hoje de uma chuvadinha molhou um pouco a terra molhou um pouco e tá bem nublado depois mais ou menos 15 dias sem chover e aí tamo aqui com mais um balde de milho começa e aí pessoal três e meia três e meia começou a chover e aí já plantei um bocado lá do bico da cerca até nesse pedi algaroba aqui já só esse pedacinho aí começou a chover agora vou ver até quando vai dar para plantar né que aí a máquina começa a entubir com terra aí eu vou plantar até 10 até quando dá só eita pessoal tá quase terminada faltou só um pedacinho daquela pedra ali dessa pedra que tá aqui no chão e até o bico da cerca aqui coisinha pouco e até aqui onde está essa saco até lá mais ou menos uns 20 metros quadrados negócio de 10 minutinhos termino só não vou terminar agora são quatro e meia só não vou terminar agora porque acabou o milho acabou o milho e aí pra mim ir buscar e voltar chegar aqui já vai ser quase cinco horas já apesar de ser perto é mais deixar para amanhã amanhã eu venho 10 minutinhos 20 minutos termino finaliza o vídeo para vocês e aí eu vou deixar aqui da enxuvadinha molho um pouco para a rede tá cheia pega agora gosta d'água um cachorro que não passa o dia de tal se você acha que os fãs e terminado falta bem pouquinho agora vamos cuidar amanhã a gente finaliza é isso aí pessoal o milho está plantado tá até chovendo graças a deus agora tá dando uma limina zinha coisa pouca militar na terra agora é só aguardar é ele se desenvolver aí se deus quiser né graças a deus está plantada quase quase 16 quilos de milho sobou um pouquinho acho que não dá nem nem 200 gramas 16 quilos de milho aqui na terra plantada mais ou menos um está mais ou menos meia hectare plantei milho com força é isso aí estamos atrasado aí mais ou menos uns 40 dias no plantio devido à falta de chuva mas eu creio que agora vai a chuva vai pegar mesmo pegado agora quatro horas da tarde quarta-feira tô finalizando comecei no domingo né comecei no domingo é a chuva brigando comecei no domingo e plantei um pouco na segunda tarde plantei um pouco não terminei ontem porque tinha faltado milho mas hoje eu terminei graças a deus eu creio que domingo já a gente já veja ele nascendo domingo já dá pra ver eu creio que essa partida que eu plantei não no domingo já tá toda nascida no próximo domingo daqui mais ou menos 15 dias é que a gente tem mais uma noção já vai ter um pouco maior levantar um tamanho bom que dá pra filmar beleza é isso aí deixa eu cuidar aqui e provavelmente o próximo vídeo vai ser eu falando quanto eu gastei beleza para plantar esse pedação de terra pedacinho é para a gente que vai cuidar de uma no maior grande mas foi uma máquina era pequena é pra gente vai ser tudo na manual aqui é um pedacinho assim até grande aí quando for próximo vídeo eu vou falar quanto eu gastei beleza para plantar aqui isso aí até como vocês podem ver chega também meio escura que tá molhada eu achei que dá para ver os pingos de chuva caindo né os pingos de chuva é isso aí vamos cuidar quarta feirona amanhã é dia de aqui e para ser feira feira de arreio fazer entrega e comprar material é isso aí até o próximo vídeo